Irão princípios valiosos de austeridade, de respeito ao recurso público, de sensibilidade com todo o povo. E para quem é jovem, como eu disse, não é tão jovem, mas que não tem tanto estado na vida pública, os exemplos são muito importantes. E o ministro Miratã, sem nenhum favor de palavra, sem nenhum excesso, é um cearense para nos dar orgulho. Foi tudo na vida pública, construiu uma história digna, de respeito, construiu e edificou amizades, sem abrir mão de princípios. E onde esteve, se viu muito bem, representou esse estado com muita honra, com muito respeito, e todos nós devemos a ele muita gratidão pelo que ele já fez. Não bastando isso, o ministro se aposentou, voltou para a banca advocatícia, e o que é mais importante, quem nasce com o carma do espírito público nunca o perde. Continua militando, defendendo os interesses do povo, porque percebe que há uma área da nossa vida, da nossa militância, que precisa evoluir, que precisa ser aprimorada, que precisa, na verdade, ser valorizada. Há muita gente boa, mas a gente precisa que essa área ganhe uma nova dimensão, uma nova importância do setor público, que é a administração, que é a gestão pública. E vem aí viajando o Brasil inteiro, visitando os poderes, militando em defesa disso, convencendo os gestores da importância de investir na qualificação, não só do servidor, mas dos processos de gestão pública. Esse seminário é um exemplo disso. Certamente que o nome do ministro Miratã, traz, para além do esforço, do talento de organização do Sabino, traz credibilidade ao evento. E com a presidência do ministro Miratã, certamente nós teremos a possibilidade de ter aqui, temos aqui em Fortaleza, palestrantes de fora do Brasil, de fora do Estado, de fora do Brasil, nomes respeitáveis do setor público, como por exemplo o ministro Augusto Scherman, que nos dá o privilégio da sua presença. Então, ministro Miratã, parabéns pela sua vida, pela sua história, e principalmente pelos seus compromissos presentes e futuros de responsabilidade com o setor público. Eu estava comentando ali com o ministro, que a sua vida é nova, é uma vida nova para mim, eu estou vindo do parlamento, o parlamento, o homem público tem um tipo de missão, de função, e o executivo tem outro tipo de pressão, tem outro tipo de missão. São respostas que têm que ser mais ágeis, têm que ser rápidas, mais ágeis, têm que estar antenado de manhã, na hora que acorda até de noite, já que é que lá de madrugada, porque as emergências aforam diariamente. E numa cidade, tudo diz respeito ao prefeito. Tudo, tudo. É mesmo aquilo que não diretamente diz respeito, indiretamente tem o papel da prefeitura envolvido nesse processo. E aí, quando se chega, se chega com o compromisso, se chega com o plano de governo, se chega com a ideia de onde se quer chegar. Eu estou muito convicto e otimista que nós chegaremos nesse sentido, atender esse sentimento de renovação que a cidade tanto gritou e clamou. E para isso tem muita coisa a ser feita. Mas não adianta, esse é o primeiro sentimento que eu tive, só para referendar a importância desse cenário, não adianta só a boa vontade pessoal e da equipe, não adianta o estímulo do povo, não adianta a liderança só, não adianta a vontade de acertar e não adianta apenas os princípios básicos e premissas da educação pública de seriedade, de austeridade com o recurso público. A gente precisa de instrumentos, a gente precisa de um capital de processos, de instrumentos que permitam que os resultados sejam realmente alcançados. Não adianta eu dizer que quero fazer duas UPAs, que vou fazer 80 creches, não adianta só também eu buscar o recurso, licitar com seriedade, se a gente não for capaz de executar e entregar o serviço bem feito à população. E é por isso que o seminário como esse é tão importante. É preciso que a gente compartilhe experiências inovadoras de gestão, saber o que vem dando certo em outros locais, para que a gente junte a fome com a vontade de comer, como dizem aqui no Ceará. Que a gente junte a vontade de fazer, a disposição de acertar, de cumprir a lei, de ser sério, com os instrumentos que permitam que as coisas de fato aconteçam. E a gestão pública, por isso, tem sido tão relevante e tão cobrada. Por um tempo, os ministros de contas são especialistas nisso, aqui do Estado, da União, sabem que o grande papel da fiscalização, do controle, foi garantir a legalidade dos processos administrativos, garantir que o dinheiro público fosse bem gasto. Agora isso, por si só, não é mais um processo de saustílio em si mesmo. A gente precisa que se gaste bem, que seja legal, mas que o resultado, que aquele investimento dê resultado. Não adianta você recitar com seriedade, você, enfim, cumprir toda a legislação, se você não conseguiu, por exemplo, que uma creche ou que uma escola, no caso dos alunos, ou que um hospital, atendesse bem as pessoas. Na verdade, hoje, a cobrança é que seja a melhor escolha, o melhor investimento. E não se faz isso se não for pelo caminho da gestão. Por isso, ministro Gratão, parabéns. Aqui está grande parte da minha equipe estará aqui acompanhando com atenção esses dias de seminário, porque a gente está com muita vontade de acertar, mas juntando nisso, a gente tem instrumentos de conhecimento e esse seminário vai nos permitir aprender mais. Parabéns a todos, senhor organizado o evento. Bom evento e boas palestras. Registro as presenças da senhora coordenadora de políticas públicas do município de São Gonçalo do Amarante, Rosana Brasil, assim como também o senhor controlador-geral de disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário do Estado do Ceará, Servilho Silva de Paiva. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado do Ceará, Domingos Filho. Bom dia. Bom dia. Cumprimentar o querido amigo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que já anuncia os desafios que irá enfrentar, mas conheço o Roberto de perto, tive a honra de dividir com ele o privilégio de representar o povo cearense na Assembleia Legislativa e de tê-lo como meu sucessor na presidência da Assembleia. Conheço a sua destinação, o seu talento, a sua seriedade e, acima de tudo, a determinação de obter resultados que tanto Fortaleza precisa. cumprimentar o meu companheiro, companheiro do partido, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Walter Cavalcante, em cujo nome quero cumprimentar todas as vereadoras e vereadoras de Fortaleza e do Ceará aqui presentes. Cumprimentar, excelentíssimo senhor, ministro-chefe do Tribunal de Contas da União, ao Cuxerro, seja bem-vindo ao Ceará. certamente o talento do senhor, a experiência, não só como doutrinador, mas como julgador, haverá de contribuir muito para esse seminário. O meu companheiro, João Melo, contorador e ouvidor-geral do Estado do Ceará, que divide comigo a tarefa de delegada pelo governador Cid Gomes, de cuidar do Estado do Ceará, da linha do planejamento, da linha do controle social, que muito me honra. Companheiro, Valdetário Monteiro, meu colega advogado, presidente da Ordem dos Advogados, secção Ceará, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, doutor Cássio Coelho, diretor de desenvolvimento profissional e institucional do Conselho Regional de Administração, do Luiz Antônio Rabiru Cunha, conselheiro do Tribunal de Contos do Estado, conselheiro Rodem Boutelho de Queiroz, jovem conselheiro, talvez um dos mais jovens conselheiros aí nos tribunais do Brasil, querido amigo, ex-colega, deputado, representando aqui a Fé Comércio, Tomás Figueiredo. Eu tive aqui uma curiosidade para falar agora do ministro Piratã Aguiar, que todos aqueles que compõem, todos aqueles que eu acabo de falar que compõem essa mesa têm alguma vinculação com a sua história. Roberto Cláudio foi deputado estadual e o Piratã também foi deputado estadual. Prefeito da capital, o Piratã não foi, mas foi secretário de Educação do município de Fortaleza. Valta Cavalcante, vereador, e o Piratã foi vereador do município de Fortaleza. Augusto Schermann, do Tribunal de Contos da União, e ele foi membro e presidente do Tribunal de Contos da União. João Alves Melo, professor da universidade, quando o Piratã também professor. Valdetário, advogado, Piratã também advogado. Cássio Coelho e Luiz Rabeiro, da administração e contabilidade, ele como professor e como conselheiro, naturalmente um mestre também, também de contabilidade pública, do estudo da contabilidade pública e do estudo da administração. E o conselheiro Holden, que ele que foi ministro, que é também o ministro estadual, e o Tomás, que também foi deputado. Então você está em todas, é em Bira, está em todas. Ele, a história do ministro Piratã e Ape, fala com si só. Certamente, são poucos o cearense, são poucos brasileiros, que podem ter, ainda com o vigor que está o Piratã, ainda com a disposição que está o Piratã, voltando à advocacia, no recomeço da vida, com a sensibilidade do professor, que é isso que o anima, para fazer, aqui, cada ano, esse seminário, com o vigor do homem atento, na advocacia, defendendo, aí, as teses maiores, que reúnem, tanto, a advocacia pública, como, o controle, interno, o controle interno, da conta, e que, esse seminário, haverá de produzir, muito, como vem fazendo, ano a ano, para a administração, aqui, eu cumprimento agora, a todos os colaboradores, da administração, do governador Cid Gomes, do Estado do Senado, da administração, do prefeito Alberto Clau, e da administração pública. A partir de 88, nós tivemos, eu diria, um novo marco, na gestão pública, um marco, que, é, decorre, dessa Constituição, a chamada Constituição Cidadã, Constituição, que foi, editada, é, sobre o, o auspício, de um Estado, que saía, de uma ditadura, e entrava, em uma democracia, pela Assembleia Nacional Constituinte, e aí, a coincidência, quem estava lá, o Biratã, Guiá, como deputado Cândido Henrique, portanto, também, um dos autores, da Constituição, de 1988. E essa Constituição, no artigo 37, define, os princípios, da administração pública, como, já falou, o prefeito, Roberto Clau. Para além, dos princípios, da publicidade, da razoabilidade, é, os princípios próprios, do gestor, que, da decência, da honra, da melhor aplicação, da observância, a regra legal, tem outros, que permitem, cada vez mais, que um cidadão, sobretudo, tenha o, o exercício, do controle, do controle sobre o representado. E aí, está a beleza da democracia. O nosso modelo, é um modelo, de mandatos, e como modelo, de mandatos, é, não permite, que se possa destituir, por iniciativa popular, tão somente, é aquele, que se delegou. Por isso, que nós, avançamos, embora, já, com algum tempo, de promulgação, da Constituição, eu ainda diria, que o Brasil, tenha avançado, até passos largos, na linha, do controle externo, porque nós, temos hoje, tribunais de contas, a partir da União, como os tribunais, de contas, de estados, e de municípios, há, parecem, quatro ou cinco estados, que tem, que tem, um outro olhar. Um olhar, realmente, não só, de uma fiscalização, mais dinâmica, mais aberta, mas também, uma fiscalização, que se aproxima, do fiscalizado, do gestor público, para poder ser preventiva. O Tribunal de Contas da União, e como os demais tribunais, exercem esse papel, de uma forma, muito mais livre. A Constituição de 88, fez com que, inclusive, a composição, dos tribunais, respeitassem, aqueles, que viessem, oriundo, do acesso, mediante, concurso público, como é o caso aqui, por exemplo, do conselheiro, Dr. Holden, e, através, da exceção, obrigatória, de auditores, e de procuradores. Portanto, nós temos avançado, e avançado muito, o controle social, a lei de acesso à informação. Quem imaginou, há algum tempo atrás, e a doce distância, de um estado fechado, que o tratorial não é longa, nós temos uma democracia, que é uma democracia, ainda muito recente, em que, o cidadão, todo e qualquer cidadão, em função da lei de acesso à informação, se transforme no legislador, se transforme, num vereador, num deputado, num membro do Ministério Público. Por quê? Porque tem acesso a tudo. Para quê? Para poder fiscalizar, aquele que está em seu nome, evidentemente, administrando o que é seu. Por isso que, cada vez mais, nós temos que ter, profissionalismo, no serviço público. E isso só se dá, com formação, e com capacitação, de natureza permanente. É por isso, que esse seminário, é de certo modo, um estímulo, um alerta, e o Gratão dizia aqui, ministro, com uma certa irresignação, e com muita razão, onde estão, onde estão, as escolas, de administração pública, que outrora, eram referências, eram referências, quem tinha, e aí, você, meu primo, agora tratado assim, como, meu tio, Odinu Aguiar, como professor, da faculdade de administração, a faculdade de administração, aqui, é um símbolo, de difícil acesso até, era como outrora, recuando mais, era o liceu do Ceará, e isso começou a desaparecer. Quando a gente tem, a gente chega a um momento, a um tempo, em que, se exige muito mais, e deve se exigir mesmo, do gestor, na linha da transparência, na linha da formalidade, na linha da formalidade, na linha do controle direto, inversamente, paradoxalmente, começaram a desaparecer, as nossas escolas, quando nós mais precisamos, quando, cada vez mais, a sociedade, com justa razão, os órgãos de controle, com justa razão, estão mais intolerantes, ao que, se poderia chamar, e ainda ocorre muito, a tecnias, e é isso, a tecnia, qual é o ponto, na tecnia, que está, por, por, desleixo, ou desconhecimento, ou melhor desconhecimento, ou desleixo, ou, por, maledicência, ou por desvio, então, a cada dia mais, a sociedade, exige do seu gestor, formação, profissionalismo, daí, que eu encerro, mais uma vez, parabenizar no livro, a sua preocupação, que reúne aqui, todos os eixos, da, que, estão, de uma forma ou de outra, envolvidos, para essa formação, do professor, ao trazer academia, seja bem-vindo, professor, que é da Universidade de Coimbra, que vai, certamente, contribuir, com esse evento, os doutrinadores, estudiosos, e que, sob um tema específico, tem dedicado, ao, o, 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 os administradores, vejo aqui, que está, é, um talento, cearense, o Sérgio Machado, um grande administrador, destacado, é, hoje, do Serviço Público Federal, também, aqui, o, 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 ministro, do Tribunal de Contas da, da União, é, é, conselheiros do Estado, portanto, o controle externo, do modo que, estão presentes, aí, todos os pilares, que devem mesmo, estar presentes, para oferecer a vocês, um olhar, mais atento, para todos esses, eixos de debate, que vão, é, nesses dois dias, ocorrer aqui, parabéns, mais uma vez, trago aqui, o abraço do Eduardo Ciccino Gomes, que apoia, queria estar aqui, pessoalmente, que apoia esse evento, e haverá, e apoiar muito mais, e ainda mais, tem esse mesmo olhar, tanto é, que o Estado do Ceará, tem a Escola de Gestão Pública, tanto é, que o Robertinho aqui, muito, muito, inteligentemente, que é, já foi buscar o Felipe, ali, no Estado, porque também, vai montar, sua própria, escultura, aqui, e aí, já está, com o MAP, coincidentemente, aí, esse MAP, que começou, junto, em três municípios, que foi em Fortaleza, e em Sobral, e aonde é outro, e está lá, então, terá a sua própria escola, porque, porque compreendo, que verdadeiramente, é por essa formação, é por essa formação, permanente, aliás, eu posso aqui, é, dizer, que tive o privilégio, de criar, com esse olhar, como presidente da Assembleia, a Universidade do Parlamento, sendo a primeira do Brasil, Universidade do Parlamento, para essa formação, para garantir, capacitação, permanente, para o serviço público, e para a sociedade. Muito obrigado, bom êxito, para todos vocês. Neste momento, desfazemos a mesa de abertura, e convido a fazerem uso, dos assentos, no auditório, para que possamos assistir, a conferência de abertura, sobre a gestão, participativa, a ser proferida, pelo certíssimo senhor, controlador, e o autor geral, do Estado do Ceará, João Alves de Mello, a ser presidida, pelo excelentíssimo senhor, ministro, do Tribunal de Contas da União, Ubiratã Akiar, presidente do terceiro, seminário de altos estudos, sobre administração pública. O nosso palestrante, possui o curso de economia, na Faculdade de Ciências Econômicas, e administrativas, na Universidade Federal do Ceará. Possui o curso de administração, de estudos sociais, aplicados, na Universidade Estadual do Ceará. Curso de capacitação, para técnicos de bancos, desenvolvimento em nível, de pós-graduação, coordenado pelo IPE, Instituto de Pesquisas Econômicas, da USP. Curso de mestrado profissionalizante, em administração, na Universidade de Coimbra, Portugal. Curso de doutoramento, em organização e gestão de empresas, pela Universidade de Coimbra. Tenham todos um excelente palestra. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou fazer aqui um teste rápido, porque com a mania de professor que eu tenho, 52 anos de magistério, eu sempre aprendi a dar aulas circulando, falando para todos e caminhando. Então, vou ver se, efetivamente, os que estão lá mais atrás, conseguem ver quem está aqui na frente. Eu vou descer para a parte. Pessoal lá atrás, conseguem ver? Dá para a gente se comunicar? Tá bom. Bom, vamos fazer uma pergunta aqui, para ver se alguém tem pensamento diferente daquele que nós temos mentalizado. que nós temos que ver? Obrigado. Obrigado.